como se o técnico do Botafogo. Mas também temos que admitir que não tivemos um dia muito bom. A verdade é essa. Eu diria que no jogo todo em si acabámos por criar poucas situações de golo, acabámos por finalizar poucas das jogadas que conseguimos criar, tivemos uma posse de bola, mas demasiado passiva, com pouco ataque à baliza contrária. Há dias assim, temos que admitir que não foi um bom dia para nós hoje, mas virar a página rapidamente, porque esta não é a identidade mais vincada deste Botafogo. Temos que perceber que há momentos destes, podemos vir a ter ainda nestes últimos 10 jogos que faltam, mas a verdade é que não temos ninguém à frente, portanto temos que retirar aquilo que é possível retirar deste jogo, mas a verdade é que não foi um jogo muito conseguido da nossa parte. Temos que ter exatamente essa humildade, poder reconhecer que hoje... Podemos falar aqui de muitos contextos, de muita... Não, vamos falar sobre nós próprios e assumir e reconhecer que hoje não foi um jogo à imagem daquilo que nós costumamos ser o Botafogo. Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Sei que o senhor está falando muito sobre o contexto e tal, e muitas vezes o senhor também não gosta muito de falar de arbitragem, mas eu vi que ali no último lance do jogo, você e os jogadores ficaram muito irritados, e eu queria saber se o senhor quiser falar o que aconteceu naquele último lance, o juiz apitou ali de forma um pouco confusa, e falando sobre isso de contextos, o senhor está falando já sobre olhar para frente, enfim, mas o quanto é que o cansaço por todos esses jogos intensos que o Botafogo fez, principalmente o jogo contra o São Paulo, pesaram pela escolha do time hoje? Não, olha, sobre a questão da arbitragem não vou falar, porque não quero de todo correr o risco de poder ser julgado naquilo que possa dizer, em função do resultado. Portanto, recuso-me sequer a falar sobre a arbitragem. Vocês têm a vossa avaliação que devem e podem fazer, mas não tenho... Devo dizer que o gol que nos é anulado é bem anulado, portanto, não posso mais falar sobre isso, porque não vou de todo justificar o nosso baixo rendimento com questões de arbitragem. Quando falo de contexto, falo também daquilo que é, e do jogo em si, concretamente, não falo daquilo que possa ser os jogos anteriores, falo que nós dois tivemos um Grémio que procurou defender sempre muito próximo da sua grande área, foi uma equipa que defendeu com uma linha de seis, linha de seis homens com dois volantes e dois homens na frente, portanto, retirou-nos algum do espaço que nós poderíamos tentar explorar, foi uma equipa que procurou jogar em transições, esse é o contexto que eu falo, não falo de nada mais do que isso. Se quisermos acrescentar isso, o facto de hoje aqui jogarmos, dois dias depois de ter feito um jogo, com o grau de exigência físico e mental que tivemos, também faz parte desse contexto, podíamos jogar amanhã no Nilton Santos, era mais um dia para nós, não vou detalhar muito o que é os contextos, porque há muito para poder, ou poderíamos ter muito para falar, falaremos apenas e só da exibição, que hoje nós, nós e eu pessoalmente como líder, tenho que assumir exatamente essa responsabilidade, como sei também que os meus jogadores não estão satisfeitos, porque o desempenho, a performance de cada um deles hoje não foi coincidente com aquilo que nós costumamos ser, e portanto, quando assim é, ficamos mais insatisfeitos, e essa insatisfação, repare, mesmo de uma sequência de jogos, que vocês podem ver o que é que temos tido em termos de resultados, não ganhando hoje, mas também não perdendo, mas a insatisfação é natural, de quem quer sempre ganhar, e de quem procura jogar para ganhar sempre. Perguntas em uma, você vai ter agora dois jogos antes de começar a disputar a fase semifinal da Libertadores, mas ainda bem para um time que vem jogando tantas vezes, você tem uma semana entre um jogo e outro, e depois a data FIFA, embora você vai perder alguns jogadores para as várias seleções. O quanto isso é importante, ter essas duas pausas longas, para o teu time psicologicamente, fisicamente, se preparar, e também o quanto é importante chegar até a semifinal na liderança do campeonato brasileiro, não importa se três, um ponto, quatro, mas o quanto é importante para essa equipe, até o jogo contra o Penharol, ser líder do brasileiro. Sim. De facto, nós hoje fechamos aqui um ciclo de uma sequência de jogos de grande exigência e com curto espaço de tempo entre eles. Era um ciclo que, por isso mesmo, nos custa não ter ganho, e este ponto hoje sabe-nos a pouco, porque queríamos terminar este ciclo com mais uma vitória, porque depois sabíamos e sabemos que temos uma semana completa para preparar o próximo jogo, no próximo sábado, e queríamos, de facto, ter essa possibilidade de conseguir o resultado que procurávamos e que buscávamos. Quanto à questão, e sobre a questão que nós vamos ter enquanto jogos de Brasileirão, mas isto faz parte de estarmos na frente, faz parte daquilo que é o estar nas competições envolvidas e estar a jogar para ganhar, para ganhar, e quando falo para ganhar falo de jogos e falo de títulos, é a vida que nós queremos, portanto, é nesse sentido que nós queremos estar posicionados e sabemos que é importante nós termos a capacidade de poder manter esta liderança, temos 10 jogos pela frente para poder conservar a liderança que ainda hoje mantemos, animicamente poderá ser um estímulo também para nós o facto de podermos chegar à semifinal da Libertadores na frente, mas não será decisivo, mas será sempre importante porque vai valorizar e vai nos dar a possibilidade de ter sequência de jogos a ganhar, portanto, se a mantivermos é porque ganhamos e esse será sempre o abordagem e o espírito que queremos ter dentro da própria equipa, portanto, não sendo decisivo é importante porque faz parte daquilo que é uma identidade muito nossa de procurarmos vencer e vencer para podermos estar na frente e na disputa das decisões de cada uma das competições. Aí o Arthur Jorge, uma entrevista que começa com a verdade é que hoje não estivemos bem, acho que ela já tira logo o peso desde o começo, não é? É. Olha, hoje não funciona. E a leitura que ele fez foi muito parecida com o que a gente estava conversando aqui, a questão do desgaste, da sequência que agora encerra-se um ciclo e começa-se um outro com mais espaçamento para poder trabalhar até as semifinais da Libertadores, tem uma data FIFA no meio que dá ainda a possibilidade de você recuperar e descansar os atletas para essa última arrancada. Enfim, está dentro do pacote do campeonato brasileiro e do quão difícil é o calendário brasileiro. O Botafogo está passando com sobras por todas essas dificuldades, na minha opinião, sabe? Está chegando interaço para a reta final, para as últimas curvas da temporada. E bem, líder do campeonato na semifinal da Libertadores, pô, está bom. Eu acho uma grandeza enorme, né? O Arthur Jorge ter essa consciência e reconhecer que tem dias que não vai acontecer, como você falou. Não terá o encaixe dos jogadores. E não perdeu. Isso aqui é melhor ainda. Não terá o encaixe, não vai conseguir jogar o que realmente, o que vem jogando, né? Tanto no brasileiro quanto na Libertadores. Era um jogo no estádio neutro, isso aí também impacta diretamente, né? Claro, se esse jogo fosse aqui no Newton Santos com a sua grama sintética, um jogo mais veloz, o Botafogo poderia ter uma leve vantagem, mesmo não estando nas condições físicas ideais que o Arthur Jorge gostaria, isso acontece. A gente tem que lembrar do outro lado, é um grêmio, gente. É? É um grêmio muito forte, é um grêmio que mesmo passando por essa fase ruim, é um grêmio, gente, que se mobilizou, jogou muito bem taticamente, com as suas duas linhas ali, o Arthur não... Que se preparou cinco dias para esse jogo, né? Exatamente, o Arthur falou ali... Ah, não, jogou com o Criciúma no meio da semana, tem um jogo contra o Criciúma. O Arthur falou duas linhas de seis com o Edenilson e o Aravena voltando muito para fechar essas jogadas laterais que o Botafogo faz e faz com muita maestria. Enfim, no todo, bom, continua ali, depende só de si. E o Grêmio, ele também, pelo resultado do Criciúma, conseguiu fazer um jogo inteligente e levou empate, tá bom? É assim, funciona assim. E eu acho que ele também defende um pouco a ideia de que o Botafogo não precisa fazer grandes ajustes no seu modelo de jogo por causa da situação que está vivendo de estar no Brasileiro na Libertadores ao mesmo tempo, né? É acreditar na consistência do trabalho, mesmo que você precise mexer em peças, você tem que substituir jogadores. Ah, a gente sabe, o Botafogo tem um jeito de jogar que é muito claro, se jogar no Newton, fora de casa, na Lua, em Marte, o Botafogo vai jogar do mesmo jeito, atacando, pressionando, com velocidade, com força, com potência pelos lados, com jogo por dentro, isso aí não vai mudar muito não. E quando ele consegue poupar ainda alguns jogadores, e hoje o Botafogo não conseguiu vencer, não foi só porque poupou alguns jogadores, porque realmente não foi um dia bom de todo mundo, porque alguns dos principais jogadores estavam em campo também, o Almada estava em campo, o Luiz Henrique estava em campo, enfim, esses caras que são decisivos poderiam ter decidido numa jogada, numa outra, num outro lance, e não decidiu, porque é assim o futebol, nem sempre você vai estar no seu melhor dia, todo mundo vai estar no melhor dia, né? Muito bem, hora do intervalo, hein? Voltamos já. Contra... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.